A paz do Senhor Jesus a todos, amém? Irmãos, meu coração é muito pequeno para grandes coisas que Deus tem feito. Não cabe, é muito, sabe, satisfatório ver essa igreja dessa forma que está. Muitos amigos que Deus me deu nessa caminhada, que eu encontrei pregando a palavra, se tornaram amigos mais chegados do que irmãos. Meus irmãos, eu tenho muito a agradecer a todos aqui, amém? Eu quero agradecer, antes de iniciar a palavra, a vida de cada ministério que veio aqui. Eu não vou cair na cilada de tentar falar a todos, porque se eu esquecer, né, me complica. Mas aos irmãos que vieram, que estão aqui, os pastores, pastoras, missionários, missionárias, obreiros, todos vocês, sem exceção, vocês moram no fundo do meu coração, amém? Vocês são alvo das minhas orações, vocês sabem disso. Sabe por que eu digo isso, meu irmão? Porque este evento, desta noite, tinha tudo para não acontecer. Tudo de acordo com o que Satanás havia traçado, não aconteceria. Nós fomos conversando a semana toda, Lucas, Diego, meu irmão, o Enderson, conversamos, conversamos, conversamos. E está aí o resultado, meus amigos. Deus nos surpreende. Aleluia! Sem mais demoras, peço que toda a igreja abra sua Bíblia. Em João, capítulo 5. Aleluia! João, capítulo 5. Aleluia! Deus é tremendo. Pastores e seus ministérios, Deus muito abençoe vocês. Cada um de vocês, meus irmãos, cada um, sem exceção. Todos vocês. Quando acabaram este evento, por favor, não vão embora. Eu quero apertar a sua mão, dar um abraço bem forte de homem de Deus. E tirar aquela foto bonita. Amém? Isso aqui, o tempo não vai conseguir apagar isso na minha mente nunca. Amém? Meus irmãos, três coisas eu tenho a dizer a você. Nós adoramos. Nós adoramos. Nós o exaltamos. Mas agora é hora dele falar com todos nós. É hora do pastor falar com teu rebanho. É hora do pastor falar com suas ovelhas. E se ainda havia algum bode no meio desse rebanho, ou se converteu, ou foi embora. Porque o que Deus fez do início até agora é sobrenatural. Amém? Glória a Deus. João capítulo 5, quem achou, diga amém. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor que diz assim. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado, em hebraico, Bethesda, o qual tem cinco pórticos. Nestes, jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Jesus, esperando que a água se movesse, porque um anjo desia de tempos em tempos, agitando-a. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, sabendo que estava assim muito tempo, perguntou. Queres ser curado? O enfermo respondeu, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levanta-se, pegue seu leito e ande. imediatamente, o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era? Hoje é? Hoje é? Pode se aceitar em nome de Jesus. Meu Deus, bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, tudo que Deus nos proporciona, nós devemos ouvir, receber e atender ao que Deus está fazendo. Quero agradecer a toda a minha família que compareceu em peso, todos os que estão aqui. Meu coração está muito cheio de emoção. Deus sabe o quanto Deus me espremeu para chegar até aqui. Mas eu disse para o meu amigo Anderson, eu não vou vir com o coração, eu vou vir com a fé. Porque o meu coração já não aguenta mais, mas eu vou vir com a fé. E eu creio que o resultado está sendo maravilhoso. Vem. Irmãos, esse texto que nós lemos, É o terceiro milagre que Jesus realizou, de acordo com o evangelho, segundo escreveu o apóstolo João. É interessante que no evangelho de João só registra esse milagre. Preste bem atenção. O que move o apóstolo João, a registrar esse milagre, é que Jesus toma a iniciativa. Então o fato de Jesus tomar a iniciativa, chama a atenção e ele registra, como lemos. Eu quero dizer uma coisa. Jesus já tomou a iniciativa na sua vida. Amém. Eu não digo que ele está tomando, já tomou a iniciativa na sua vida. Nesse contexto que você está vivendo, e eu já quero fazer uma aplicação aqui na minha pequena introdução. Não é você quem vai tomar a iniciativa com relação a Jesus. É Jesus que vai tomar a iniciativa nessa causa. É Jesus que vai tomar a iniciativa nessa história. É Jesus que vai tomar a iniciativa nesse contexto de vida que você vive. Porque tudo que procede do homem para com Deus é falível. Mas tudo que procede de Deus para o homem é perfeito. Por isso que eu disse que é ele que vai tomar a iniciativa. Porque se ele começa, ele termina. Se ele começa, ele termina. Se ele começa, ele não para a obra no meio do caminho. Se ele começa, ele vai terminar essa boa obra que ele começou na sua vida. E o alvo deste milagre, bem como todos os demais registrados no Evangelho de João, é mostrar que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, o nosso Salvador, o Salvador de toda a humanidade. Primeira intenção é essa. Amém? Irmãos, eu prego expositivamente, os irmãos já me conhecem. Eu sou algemado da Bíblia, eu não posso pregar fora da Bíblia. E recomendo aos pregadores que querem ousar demais, parem de ousar e façam o que a Bíblia manda. Porque se você faz para mostrar o homem, você não está fazendo nada. Mas se você faz o que a palavra manda, você cumpriu a missão. Amém? O versículo 1 diz assim, passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Depois de quatro meses, que Jesus estava na Galileia, meus irmãos, onde tinha curado o filho de um funcionário do rei. Jesus voltou para Jerusalém por causa de uma festa dos judeus. Jesus era judeu, como tal Jesus seguia a lei de Moisés. E Moisés havia estabelecido que, três vezes ao ano, todo judeu deveria, de onde estivesse, ir à cidade de Jerusalém para participar das três grandes festas. Festas Páscoa, Pentecoste e Festa dos Tabernáculos. Páscoa, Pentecoste e Festa dos Tabernáculos. Vou dar aqui uma simbologia para cada uma. Páscoa é a nossa? Ceia. Pentecoste é a nossa? Festa. E Festas dos Tabernáculos é a festa das congregações no meio da igreja. Nós estamos no calendário certinho, viu? Nós estamos no cronograma certinho. Tem tudo para terminar com milagre. Tem tudo. Tem tudo para terminar com milagre. Só que nós não sabemos qual festa que era essa que Jesus foi. Que, como diz o texto, havia uma festa. Mas, provavelmente, era a festa dos tabernáculos. Mas o que importa é que Jesus foi a essa festa. O verso 2 diz que existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico. Diga comigo, Bethesda. 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 O qual tinha cinco pórticos. Esse tanque, meus irmãos, ficava perto de uma das entradas de um portão que tinha sido reconstruído e reformado nos tempos de Neemias. Neemias, que foi o grande reconstrutor e reformador do povo de Israel. Ele construiu o que chamamos hoje de porta das ovelhas. Onde as ovelhas entravam para que se faziam a imolação delas para o sacrifício no tempo. Perto do tanque das ovelhas. Perto da porta das ovelhas. Estava o tanque de Bethesda. Preste bem atenção no que eu digo. O tanque não é aonde as ovelhas ficam. O tanque fica perto aonde as ovelhas vão. O tanque fica perto da porta das ovelhas. Notem uma coisa. O tanque está do lado de fora, de frente para o templo. E a porta das ovelhas está de frente para o tanque. Notem uma coisa. Mas, esse tanque era usado para quê? Para banhos cerimoniais. Porque todo judeu deveria se purificar antes de entrar no templo. Então, provavelmente, esse tanque servia para a purificação dos judeus. Para entrar no templo. Como a lei ordenava. Para participar dos eventos do templo. Verso 3 diz que, Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. E, terminada aqui essa introdução, É que está agora o cerne da mensagem. O termo filosófico arqueio, ponto central da mensagem. É estar no verso 3 em diante. É que, a pergunta é, Por que esses enfermos foram para esse tanque? Por que os enfermos foram para esse tanque? O que tinha nesse tanque? Que chamava a atenção dos enfermos? E há algumas possibilidades para explicar. Porque nós sabemos que, Esse texto é muito usado, Em temas de campanha, Em temas de elos, Em temas de consagração, Em cultos temáticos. Esse texto é muito usado. Mas, nós devemos entender, Por que os enfermos iriam para aquele tanque? E, eu sei que há muitos estudiosos da palavra de Deus. E, eu sei que muitos aqui examinam a palavra de Deus. E, nós devemos manter esse costume. É o que a palavra diz que nós vamos pregar. A primeira possibilidade é que, Por que os enfermos iriam para aquele tanque? É que alguns líderes, Provavelmente alguns líderes religiosos, Queriam limpar a cidade dos coxos e paralíticos, Dos cegos, Que eram os pedintes da cidade, Os esmoleiros que viviam pedindo esmora à beira do caminho. Que estavam sujando, Atrapalhando o fluxo da cidade santa. Presta bem atenção. O texto começa dizendo que foi em uma festa. Nós sabemos que Jerusalém fica intransitável em período de festa. Então, Vinha-se muitos turistas, Pessoas de outros povos, Para vir assistir a festa que os judeus faziam para Deus no tempo da festa. Então, Uma possibilidade é que os líderes religiosos, Queriam limpar a cidade de Jerusalém, Dos encostos, Daqueles que não tem credibilidade, Daqueles que ficavam à beira do caminho sujando a cidade. Deixa eu te dar um exemplo. E você deve pensar, Mas isso é desumano. Isso não existe. Existe sim. Nós lembramos que na Copa do Mundo aqui no Brasil, A cidade, Os grandes centros, De cada cidade foi limpado. Não se via nenhum pedinte, Não se via nenhum esmoleiro, Não se via ninguém nas ruas. Por quê? A ideia é, Uma sociedade turista de fora vai vir, Ver a nossa atração. E estes representam a escória. Estes representam os desvalidos. Estes vão querer pedir esmola. Vão ficar atrapalhando o evento. Então, é necessário tirar eles de fora da cidade. Uma primeira possibilidade. Segunda possibilidade é que estes líderes religiosos, Criaram a crença, De que o anjo descia, E agitava a água. E o primeiro que caísse na água era curado. Eu estou aqui para trazer a você a razão. E você só vai adorar a Deus, Mediante o que você entende. Quem não entende o que está fazendo, Não está adorando. É necessário você entender. Por que eu disse crença, Do anjo descer nas águas? Você com certeza já ouviu muitos pregadores, Dizendo que o anjo realmente descia na água. Mas eu tenho algumas possibilidades para lhe apresentar. Porque devemos duvidar, Desta agitação da água. Se você percebeu na sua Bíblia, Enquanto você estava lendo, E verificou na passagem do versículo 4, Está escrito em tricochetes, Que o anjo descia na água. Você deve pensar que isso é simplesmente um recurso literário, Mas não é. É porque nos nossos manuscritos, Manuscritos mais antigos da Bíblia, Não tem essa passagem que o anjo desce. Nos textos mais antigos da Bíblia, Não tem essa passagem que o anjo desce. Não existe o versículo 4. E isso pode ser explicado da seguinte forma, Que alguns copistas, Que escreviam o texto, Adicionaram essa passagem, Para dar sentido ao versículo 7, Quando o paralítico disse, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, Quando a água é agitada. Então, para dar sentido, Aqui, o paralítico disse, Adicionou-se uma crença popular da época. Mas, você deve pensar, Não é possível. Isso acontece porque era uma crença mística daquela época. E eu vou apresentar alguns motivos, Porque não cremos, Nós leitores da Bíblia, Que o anjo realmente curava e descia naquele lugar. Primeiro, Porque não temos nos textos veterotestamentários, Nem nos deuterocanônimos, Nem nos apócrifos, Nem nos neotestamentários, Nem nos pinceldebígrafos, Que Deus use anjo, Para abençoar o povo, Através de disputa. Não há nos nossos textos, Nem no antigo testamento, Nem no novo testamento, Nem nos apócrifos, Nem nos textos, Que são fora, Dos textos canônicos, Que Deus trabalhe dessa forma, Estipulando competição, Para ver quem é curado. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Segundo, Não é do caráter de Deus, Quem chega primeiro, Curar quem chega primeiro. Deus cura quem ele quer. Deus cura quando ele quer. Deus cura da forma que quer. No tempo que ele quer. Do jeito que ele quer. Não é por disputa. Não é por competição. É porque Deus cura porque ele quer. Eu fico zangado. Alguns líderes estão estipulando, Em suas chamadas campanhas, E os elos místicos, A disputa pelo milagre. Quem chegar primeiro, recebe. Quem chegar por último, Espera a próxima campanha. Meu Deus não trabalha assim. Meu Deus trabalha como ele quer. Ele vem procurar quem ele quer. Da forma que ele quer. Do jeito que ele quer. Nenhum maná xerim alabaquei. Não é o homem, cacá, Que estipula a forma que Deus cura. Não, a igreja não tem esse poder. É verdade, Senhor. Homem nenhum tem esse poder de estimular, E dizer desse jeito, Que Deus cura. Não temos. Olhe para o antigo testamento. Deus trabalhou assim alguma vez, Deixando um anjo para a dispensação do povo. E conforme o anjo queria curar, Ele curava quem ele quer. Eu pergunto, Que anjo desumano, Ver um homem 38 anos, Mais merecedor, Só porque não conseguiu entrar, Não curava o homem. É de Deus? É de Deus? Terceiro motivo é que, Esse fato é registrado, Por que Jesus toma iniciativa? Por isso que nós enfatizamos, Que Jesus toma iniciativa. Porque Jesus está vendo, Um ciclo de engano sendo criado. Jesus está vendo, Um ciclo de engano, Criado. E a ideia é, Se nós dissermos para os enfermos, Há um anjo, Que desce no tanque, Que cura quem é, Chegado primeiro. É tempo de festa do Ju? Tempo de festa do Ju? Se nós dissermos aos enfermos, Que tem algum lugar que cura, Todos vão para? Engraçado, Diego, Que Jesus disse assim, Se disser, Diz que eu estou lá, Não vá, Diz. Se disser, Que eu estou lá, Na esquina curando, Não vá, Diz. Se disser, Que eu estou lá, No monte fazendo milagre, Não vai. Se disser, Que eu estou naquela, Não vai. Porque eu vou, Aonde há dois, Ou três, Reunido no meu nome, E eu me faço presente. E eu me faço presente. Tem gente abandonando o pastor, Para engraçar cura, Vai quebrar a cara. Quando você diz, Eu vou lá procurar Jesus, Você está dizendo, Ele não pode curar. Quando dizem pastor, Vou sair da sol da justiça, Porque lá no centro, Tem uma igreja, Que fica, Na avenida principal, Que tem cura, Todo dia. Estão dizendo, Que aqui, Jesus não pode curar. Eu quero dizer, Uma coisa. Se Jesus não pode curar aqui, Tem que ser só lá, Não é Jesus. Jesus cura, Em qualquer lugar, Jesus cura, Na UTI, No CTI, Jesus cura, Ligado em aparelho, Jesus cura, Na cadeira de roda, Jesus cura, Com muleta, Sem muleta, Jesus cura, Com braço e faixado, Com gesso, Jesus cura, Na cama, Jesus cura, Em casa, Na rua, Na esquina, Em qualquer lugar, Ele pode manifestar, A Cura. Talvez aqui, Você tenha pensado assim, Vou refutá-lo, Com a seguinte lógica, Quarto ponto, Que é a nossa pergunta, Mas quem, Lucas, Ficaria 38 anos, Esperando uma cura, E não sendo verdadeira? Você vai querer me refutar, Com essa pergunta, Não, Ninguém ficaria 38 anos, Ninguém ficaria 38 anos, Esperando uma cura, Se não fosse verdadeira, Felipe, Se o paralítico, Não tivesse visto, Eu respondo, E nós hoje, Também não vemos? É gente sendo curada, Em tudo quanto é canto, Enquanto você vai ver, Não tem identidade, Não tem CPF, Você não sabe quem que é, Quem que não é? E nós até hoje, Não vemos? Líderes trazendo curas milagrosas, Místicas, Para encher a igreja, E nós não vemos? Então eu te pergunto, Será que não tem possibilidade, Desse homem aí, Estar sendo enganado? É claro, O engano, É a arma que Satanás mais usa, O engano, É a arma que Satanás mais usa, Por quê? Porque o engano serve, Para enganar os que estão lá fora, E o engano serve, Para enganar os que estão aqui dentro, Por isso que Satanás, Até hoje não trocou de arma, Porque ele sabe, Eu engano o mundo, E eu engano os filhos do rei, Mas a palavra do Senhor, Vai abrir os seus olhos, Nessa noite, Você não vai ser mais enganado, Nenhum vento de doutrina, Vai te levar, Nenhuma enxurrada, Vai te levar, Você vai ter seus olhos abertos, Quantas gerações, E mais variadas pessoas, Foram enganadas pelos falsos profetas, Deixa eu te dar um exemplo, Karina, Os 450 profetas de Baal, Quem diria aqueles homens, Que Baal não era verdadeiro, E eles não estavam se cortando, E clamando por Baal, Mesmo adiante, Do sinal evidente de Deus, Com fogo, Queimando o altar, Cheio de água, Eles acreditavam em Baal ainda, A arma, Que os líderes, Daquela época usou, É limpar a cidade, Fala que tem cura, Que todo enfermo, Mas ele disse, Para Jesus que viu, Alguém entrar primeiro, E sair curado, Quantas falsas curas, Eu e você mesmo, Também meus irmãos, Mestres na arte, Da falsa cura, Em pagar pessoas, Para simular uma doença, Para enganar aqueles, Que precisam de uma cura, Essa estratégia não é atual, É antiga, Tudo que Satanás puder usar, Como ferramenta, Para enganar o povo, Ele vai usar, Aqui não, Meu Deus, Aqui não, Qual foi, A arma que Satanás usou, Contra o primeiro casal, A ordem de Deus, Não coma, Ele engana os dizendo, Pode comer, A intenção era enganar, Para limpar a cidade, Deixar-nos todos, Em um só lugar, Por isso, Talvez é a melhor explicação, Por que, Tantos enfermos, Em um lugar só, E a pergunta é, Tantos enfermos, E poucos curados, Que anjo é esse, Que não tem poder, Para curar todos, Só pode curar um por dia, Que anjo é esse, Que só pode curar, Só um por dia, Tem um precisando, Não, Não posso te atender hoje, Porque só espera amanhã, Que anjo é esse, Que só pode curar, Quem vem na quarta, Não deu para mim vir, Então vem na quinta, Quem vai dar, Que anjo é esse, Não, Não pode ser o anjo de Deus, Porque, Deixa eu lhe dizer, Uma coisa, Que um anjo de Deus, É capaz de fazer, Um anjo, Matou, 122 mil, Soldados, Babilônicos, Dá para você, Será que um anjo, Não podia curar todo mundo, Podia, Mas não era um anjo de Deus, Cuidado, Pastores, Cuidado, Líderes, Para não usar esse texto, Para falar, Para receber, A cura no tanque, O tanque, Não leva ninguém, A lugar nenhum, A prova, É que o homem, Ficou 38, E se Jesus, Não interfere, Ficava mais 38, Se o tanque cura, Se o tanque cura, Por que Jesus, Foi até aquele homem, O tanque, O tanque não cura, O bastão Fernando, Era para Jesus, Falar assim, Venha amanhã cedo, Que eu te ponho, Lá dentro do tanque, O problema é o anjo, Eu te ponho lá dentro, Se o tanque cura, Meu Deus, Presta bem atenção, Eu disse, Na minha introdução, Que Jesus era judeu, E seguia a lei, E disse, Oi, Nenhum judeu, Deveria sair de uma festa, Para atender pessoas impuras, Mas Jesus diz, Eu não quero festa, Há uma multidão, Sendo enganada, É para lá que eu vou, Há uma multidão, Que está sendo iludida, É para lá que eu vou, Há uma multidão, Que está sendo enganada, Está sendo ludibriada, É para lá, Que eu vou, Tem um homem, Com uma história, Que ninguém, Vai interromper o ciclo, É para lá que eu vou, Do história, Eu vou ter sido enganada daqui, Mas Jesus, Venha até o encontro, Jesus quebra todo o jugo, Do engano, Da mentira, Da falsa esperança, E te dá uma nova chance, De escrever a sua história, Quinto motivo, Por que não cremos, Na cura do anjo, Está na pergunta de Jesus, Que tem dois aspectos, Verso 6, Vindo Jesus, Deitado, E sabendo, Que estava assim, Há muito tempo, Deitado pelo engano, Dobrado pelo engano, Eu, Nessa caminhada, Evangelística, De estar encontrando, Com vários homens, Que tiveram experiência, Contra aqui de Bethesda, Sabe o que, Que eles nos dizem, Eu não volto para a igreja, Porque me prometeram cura, E eu não recebi, Eu não volto para a igreja, Porque me disseram, Se eu dar o meu salário, Do mês todo, Jesus vai operar, Na minha causa, Sabe o que, Que eu não volto na igreja, Porque eu cumpri a campanha, E Deus não me deu, Eu vendi o meu carro, E Deus não me deu, Vários homens, Que tiveram experiência, Contra aqui de Bethesda, A intenção é, Mudar a história, Desses homens aqui, Talvez você, Já foi vítima disso, Desse engano, Que colocaram, Vai lá, Jesus faz, Vai lá, Que Jesus traz, E você, É um exímio, Membro da igreja, Pensando que o erro, Está em você, Mas o erro está, Daquilo que te falaram, Mas, Primeiro, A pergunta, De Jesus, Já é uma resposta, Para aquele homem, Ou seja, O tema, Dessa mensagem é, O título, Dessa mensagem é, Queres ser curado? Queres ser curado? Querem ser curado? Querem ser curado? Querem ser curado? Querem ser curado? A pergunta de Jesus, Desaba todo o engano, Por que? A pergunta de Jesus é, Se o tanque cura, Por que? Que Jesus perguntou, Querem ser curado? Se o tanque cura, Não precisa perguntar, Só põe o ombro no tanque, Por que? Que Jesus perguntou, Querem ser curado? Porque a pergunta de Jesus, Já era uma refutação, Ao contexto, Se você quer ser curado, Não é aqui, Olhando para esse tanque, Que você vai achar cura, Se você quer ter uma história, De vida mudada, Não é indo no tanque, Todo dia, Esperando tal anjo, Fagitar água, Para receber cura, Que você vai mudar a tua história, Se você quer ter uma vida mudada, Não é indo, Aonde dizem que tem tanque de Bethesda, Que você vai mudar, Se você quer ter um ministério renovado, Não é esperando algo do tanque, Se você quer ter um ministério renovado, Tua resposta, Virar do Senhor Jesus, A pergunta de Jesus, Era uma resposta, Você não vê, Você está aqui todo dia, Você está aqui cada manhã, Você é o maior frequentador deste tanque, Você nunca recebeu a cura, Nunca recebeu a solução, Nunca recebeu, Nada desse tanque, Meus irmãos, Saia do tanque, Saia de perto do tanque, Que tentação, O tanque fica, Em frente a porta das ovelhas, Que tentação, Meu Deus, Acaba de sair do templo, De dar de cara com o tanque, Não recebi lá no templo, Eu vou falar aqui algumas coisas, Que o Espírito Santo de Deus, Vem me incomodando, Desde o início que Ele me deu essa mensagem, Desde o início do ano, Que essa mensagem está pronta para falar, Deixa eu te dizer uma coisa, Tem algumas ovelhas, Pastores, Que estão saindo do templo assim, Não recebi, Na igreja, Tem um tanque à minha frente, Então eu vou àquele tanque, Talvez Jesus me dá a minha cura lá, Tem alguns homens saindo da igreja, Que pregam a Bíblia, Tem bom pastor, Tem uma membresia fiel, E sai da igreja e diz, Eu vou lá no, Sabe qual é o teu? Eu vou lá no centro espírita, Para ver se eles me curam, Se eu tomo um passe, E eles me curam, Eu vou lá no sechononê, Para ver se eles curam, Não vai curar, Não vai adiantar nada, O teu lugar é ovelha, É na porta do templo, Não é embeirada de escada de tanque, Tem um bando de esmoleiro, No meio da igreja, Caçando curas, Sinais de maravilhas, Uma certa vez, Perguntaram para Jesus, Dá-nos um sinal, Para que cremos em ti, Jesus disse, O único sinal, Que eu vou dar a vocês, É o do profeta Jonas, Que há três dias, Ele ficou como morto, E aos terceiros, Dia, Ele ressuscitou, O único sinal, Que você, igreja, Vai ter, É que Jesus morreu, Esteve na sepultura, Mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou, Se você quer continuar, Com Deus, Eu não sei aonde, Este DVD vai chegar, Nós irmãos, Eu não sei aonde, Deus vai soprar, Este DVD, Mas aonde for, Que seja, Em lugar, Onde tem muito, Cocho paralítico, Na beirada do tanque, Porque você, Vai descobrir, Trinta e oito anos, Eu bato o ponto aqui, Certe, Nunca recebi nada, E aí está, A segunda pergunta, De Jesus, Segundo aspecto, Primeiro, Está ali, Se o tanque cura, O que você não recebeu? Você não vê, Que o tanque não cura? O engano, Lucas, É tão terrível, Que ele afeta, Até os nossos conceitos, Psicológicos, Familiares, Estabelecidos, Até aquilo, Que criou raiz em você, Você deixa de acreditar, Por causa do engano, Você duvida, Se aquilo que você acredita, É verdadeiro, O engano, Ele tem essa força, Confrontar aquilo, Que é verdadeiro, A ponto, De desestabilizar, O segundo aspecto, Na pergunta de Jesus, É aqui, Querem ser curado? Que dimensão? Um tanque? Jesus? Wenderson? E o tempo? Meu Deus, Vai tremer isso aqui, O tanque? Jesus? As coisas aqui, E o tempo? Nem o tanque, Pode curar o homem, Nem o tempo, Pode curar o homem, Segundo aspecto de Jesus, É o tanque, Não pode te curar, Os que te colocaram aqui, Também não pode te curar, O templo, Também não pode te curar, Mas eu estou aqui, Eu posso te curar, Eu posso mudar tua vida, Jesus está aqui nessa noite, Com essa mesma pergunta, Tem um tanque lá fora, Cheio de engano, Te esperando, Tem templo aqui, Dizendo que vai curar, Mas Jesus está aqui, Eu posso te curar, Eu posso mudar tua vida, Eu posso mudar tua história, Eu posso mudar tua trajetória, Eu posso fazer, Algo novo, Na sua vida, O tanque não pode, O anjo não pode, O templo não pode, Mas Jesus pode, Mas Jesus pode, Mas Jesus pode, Jesus pode fazer, Está aqui, Aquele que pode curar, Jesus está aqui, Nesta noite, Ele pode te curar, Da síndrome de Bethesda, Ele pode te curar, Do engano que lhe falaram, Jesus pode te curar, Jesus pode fazer, Na sua vida, Segundo ponto, Que a pergunta de Jesus, Mostra que para contrariar, A crença mística, Só Ele, Pode oferecer cura, Irmãos, Nada, Nem ninguém, Pode vender, Dar cura, Não há metodologia, Específica, Para faz assim, Que você vai ser cura, Não existe isso, Este poder, Está nas mãos, Do Senhor Jesus, Não há ninguém, Que possa dizer, Eu vou te curar, Amanhã, Depois de amanhã, Vem que você vai ser curado, Este poder, É específico, E único, Do Senhor Jesus, Somente, Ele tem poder, Para curar, Mais ninguém, Nós estamos aqui, Pregando esta palavra, Participando deste culto, É justamente, Porque Ele pode curar, E o meu clamor, Foi Senhor, Eu não posso, Mas o Senhor pode, Senhor, Eu não consigo, Mas o Senhor consegue, As minhas palavras, Talvez, Vai até esta primeira fileira, E quem está lá fora, Às vezes, Não pode nem ouvir, Mas Jesus, Pode ir em cada coração, Individualmente, E colocar a cura, E colocar o milagre, E colocar a restauração, E colocar a mudança, E mudar a tua trajetória, Porque Ele tem todo o poder, Nos céus e na terra, É somente de Jesus, Só Ele, Tem poder, E Jesus, Prefere atender um filho, Que vem sendo enganado, Há 38 anos, Que colocaram, Para fora da cidade, Para ficar 38 anos, Esmolando na beira de um tanque, Aguardando por uma cura, Que nunca viria, Mas Jesus foi lá, Ao encontro daquele homem, A crença mística, Torna o homem escravo, Crer que pode acontecer, Milagrosamente, Sem interferência de Deus, Torna as pessoas escravas, Hoje nós temos uma sociedade, Que busca e clama, Por cura e milagres, A qualquer custo, A qualquer preço, E isso torna as pessoas, Escravas, Procurar cura onde não tem, Procurar milagre onde não existe, Torna as pessoas escravas, Todo dia você vê um algemado, Na rua andando, Procurando cura e milagre, Porque ele ia enganar, Mas Jesus vem para quebrar esse jugo nessa noite, Jesus vem para quebrar esse jugo, Que estabeleceram e colocaram nessa noite, Jesus vem para mudar essa história nessa noite, Jesus vem para fazer algo novo nessa noite, Sabe o que é que é isso? Os homens disseram, Fica aí no tanque esperando, Que o anjo vai vir trazer tua cura, Não vai vir coisa nenhuma, Fica aí esperando amanhã que ele vem, Volta depois da manhã que ele vem, Mas Jesus pode mudar esse cenário, Sabe por que que o texto diz, A idade, O tempo que aquele homem fica esperando milagre, É para te convencer, Que pode passar uma vida inteira, Jesus pode fazer um milagre, Pode ser um ano, Dois, Trinta, Quarenta, Cinquenta, Jesus pode fazer um milagre, Eu estou aqui pregando, Mas Jesus está fazendo milagres, Em um berço de um hospital, Eu estou aqui pregando, E Jesus está fazendo milagres, Em uma CTI, Eu estou aqui pregando, E Jesus está colocando as mãos, De alguns médicos cirurgiões, Para fazer e operar o milagre, Jesus ele põe, Ele faz, Ele faz do jeito que quer, Ele cura, E ele muda, Do jeito que ele quer, A resposta daquele homem, Mostra que ele era totalmente, Dependente de outra pessoa, Pois o homem estava tão transformado, Tão transtornado, Que ele não conseguiu, Nem responder a pergunta de Jesus, Querem ser curado? Eu perguntei para todo mundo aqui, Qual era a resposta mais óbvia, De um enfermo responder, Querem ser curado? O que nós iríamos dizer? A resposta mais C que óbvia, Querem ser curado? Sim, Só que, O engano, Ele põe as pessoas, Tão a merceria escrava, Que nem responder a pergunta, O enfermo sabia, O tanque de Betesda, Te torna dependente, Por que? Segunda coisa, Nós temos prova bíblica, De que Deus não cura, Por meio de disputa, Nós temos prova, De que Deus não cura, Por meio de um anjo, Atendendo o povo, Do jeito que quer, Terceiro, Deus não estabelece, A cura, Mediante a uma outra pessoa, Como dependente, Resposta do homem, Resposta do homem, Senhor, Não, Verso 7, Não tenho ninguém, Que me ponha no tanque, Para ele, Para receber a cura, É por intermédio, De outra pessoa, Dependência, Para receber a cura, Eu dependia de outra pessoa, Não tenho ninguém, Que me ponha, No tanque, Para receber, Senhor, Eu preciso que alguém, Me ponha, No tanque, Deus quer tirar você, Dessa dependência, Há um grupo, Eu preciso dizer, Algo aqui, Há um grupo, De crentes, Aí dentro da igreja, Ora por mim, Faça campanha por mim, Põe meu nome na oração, Me ajuda aqui, Me ajuda ali, Sempre dependendo do homem, Sai dessa dependência, Miserável, Só fica na porta da igreja, Me ajuda, Faz isso, Faz aqui, Sai dessa tua dependência, Para de pedir esmola de milagre, Para de pedir pedido de milagre, Seja autêntico, Vai ao encontro do Senhor, Sai dessa tua dependência, Irmão, Eu quero mudar de vida, Tua resposta, Não tenho ninguém, Que me ajuda, Para com isso, Sai dessa vida, De pecado, Eu não consigo, Me ajuda, Para com isso, Sai dessa tua, Dependência de homem, Homem que depende do homem, Vai continuar dependendo do homem, Para sempre, Mas se você depender de Deus, Você não vai depender para sempre, Por quê? Porque ele vai lhe dar o que você necessita, Ele vai operar de forma maravilhosa, Ele vai entrar com cura e milagre, E é a arma carina, Mais usada dos falsos mestres, Os falsos líderes religiosos, Chama todo mundo, E vem para a minha igreja, Porque aqui Deus cura, O pastor fulano de tal, O homem da cura, Vai estar lá na igreja, Quarta-feira pregando, Dependência do homem, Acredita que o homem pode curar, Mas que Jesus não pode curar, Lá no seu quarto, Lá na sua casa, Diego, Eu estou ficando, Tocando verbo, Os cabelos da minha frente, Já estão mostrando, Felipe, Você vai entrar nesse assunto, Vou, Vou, Presta atenção em uma coisa aqui, O que que Jesus fez, Tem um bom de crente, Que você tem que bater, Nem com o Vare, Nem, Bater com Bíblia mesmo, É, Bater com Bíblia, Quando Jesus morre, Diz, O texto, Que quando Jesus morre, O tempo se fecha, Há um terremoto, Esse terremoto, Afeta diretamente o tempo, E o véu do tempo, É rasgado de cima para, Não é de baixo para cima, Presta atenção, Não foi o homem que rasgou o véu, Foi Jesus, Nosso Deus que rasgou o véu, De cima para baixo, Presta bem atenção, Dependência, Até para perdoar, Pecado de que ir no templo, Para receber, Perdão, Jesus estava dizendo, Onde estiver, Onde clamar, Crendo recebereis, Crendo recebereis, Crendo recebereis, A dependência foi quebrada, Para de se tornar um dependente, Viciado, Viciado, No que os outros dizem, E fala, Vai viver e escrever, Tua história, Pessoalmente com Jesus, Não há mais véu, Que te separa de Deus, Antes o homem precisava, Para falar com Deus, De um sumo sacerdote, Que mediava entre o homem, E Deus, Jesus quebrou este véu, Meu irmão, Você aí mesmo, Chorando, Crendo, Pode receber, O teu milagre, Tu não precisa, De um pregador, Igual eu para falar aqui, Você crendo, Recebereis, Crendo, Recebereis, Você crê? Você crê? Eu tenho uma pergunta, Para fazer, Chegamos no ponto central, Da mensagem, Como crê Lucas, Como crê, Irmã Valéria, Se tem 38 anos, Que eu estou à beira do tanque, É um desafio, Como crê, Evangelista, Pastor, Que Deus pode mudar, O meu ministério, Já tem 15 anos, Que eu estou aqui, Como crê, Que Deus pode restituir, O meu casamento, Que já, Está, A beira da falência, É um desafio, Ouvir, Que quer ser, Preste bem atenção nisso, Ouvir, Que quer ser curado, A beira de um lugar, Aonde se declarava cura, Talvez as igrejas, E os lugares, Onde mais dizem que cura, É que realmente precisa de cura, São nesses lugares, Que tem mais enfermo, Sabia? Porque a enfermidade da pele, Acaba, E logo você morre, Mas a enfermidade da alma, Te leva para um lugar, Muito pior, Sabia? A enfermidade da alma, Te leva para um inferno, E se você não curar, Essa enfermidade, Ela sim pode te condenar, Quer ser curado? Terceiro aspecto, Da pergunta de Jesus, Quer ser curado, É que o homem acreditava, Naquilo que outros homens, Diziam que acontecia, Senhor, Quando o anjo vem agitar, Agora não tem ninguém, Que me ponha, Não foi Jesus, Que disse isso, A respeito do anjo, Jesus não disse, O anjo desce aqui, Em momento nenhum, Você vê Jesus, Confirmando a tese, Do enfermo, Confirmando aquilo, Que o enfermo via, Jesus, Muito pelo contrário, Jesus, Quer abrir os olhos, Daquele enfermo, Jesus, Quer abrir os teus olhos, Nessa noite, Jesus, Ele quer te dar, Uma resposta, Verso 7, Diz, Senhor, Não tem ninguém, Que me ponha no tanque, Quando a água é agitada, Na mente desta pessoa, Para receber o milagre, Ele precisa de outra, Só que nós não precisamos, De ninguém para receber o milagre, Nós precisamos, Só do nosso Senhor, E salvador, Jesus Cristo, E de mais ninguém, Porque ele nos tirou, Das trevas para a luz, Da casa de servidão, Para a casa, De adoração, Jesus vê, A miséria daquele homem, A maquete da miséria, E responde, Verso 8, Então Jesus lhe disse, Três aspectos da resposta, Levante, Peque seu leito, E anda, Eu fico, Pensando, Por que não dizer, Para o enfermo, Levante, E pula no tanque, Pare de acreditar no tanque, Pelo amor de Deus, Eu não sei aonde, Alguns líderes, Querem chegar enganando o povo, Mas isso vai cair, Na sua conta, No dia do juízo final, Se você quer, Continuar enganando a igreja, Enganando o povo, Enganando o rebanho, Para encher a igreja, Tudo isso vai cair, Na sua conta, Naquele dia, Naquele dia, Você não receberá, A palavra, De bênção e salvação, Você receberá, A palavra de sentença, Afastai-vos de mim, Vós que praticais, A iniquidade, Eu não vim, Pregar, Para enganar ninguém, Eu vim lhe dizer, Que só Jesus cura, Só Jesus salva, Só Jesus liberta, Só Ele pode fazer, Três respostas, Para três indagações, Presta bem atenção, Cada palavra de Jesus, Respondia, Um aspecto, Da resposta, Do enfermo, A resposta do enfermo, Senhor, Não tem ninguém, Que me coloque no tanque, Resposta de Jesus, Segundo aspecto, Do enfermo, Quando a água, É agitada, Jesus, Pegue seu leito, E anda, Terceiro, Quando tenta entrar, Outro entra, Antes de mim, Jesus diz, Anda, Sai daqui, Vai para longe, Desse tanque, Te afasta daí, Se você crer, Jesus pode fazer, Sai, Dessa tua, Dependência, Eu sou um evangelista, E no meu sangue corre, A veia, Nas minhas veias, Corre o sangue, De um evangelista, E eu me preocupo, Com destinos das almas, Eu me preocupo, Com o que estão dando, Para as ovelhas comer, Presta bem atenção, Numa coisa, Meu querido, No céu, Não entra comboio, No céu, Não entra alcateia, No céu, Não entra motirão, No céu, Entra um indivíduo, Por cada um, Cada um dará conta, De si mesmo, Adiante do reto juiz, No céu, Não vai entrar, Um dependente, Atrás de outro, Dependente, Um segurando, Na mão do outro, Não, Cada um, Vai ter que se encontrar, Com Deus, Não fique achando, Que porque tua mãe, Intercede por você, Que você tem liberdade, Para pecar, Dependente, Porque teu pai, Intercede pela tua vida, Que você pode beber, E fumar a vontade, Dependente, Porque você tem um marido, Que teme a Deus, E que clama pela sua família, Você mulher, Também não quer clamar, E nem adorar a Deus, Dependente, Saia dessa tua, Dependente, Meu marido, Ora por mim, Independente, Minha mãe, Ora por mim, Independente, O meu pai, Prega a palavra, Por isso, Eu vou ser, Saber, Dependente, Eu venho, Eu sou até filho, De pastor, Dependente, Tem um grupo de viciados, Tem uma lona, O Espírito Santo, Me conduz, Me conduz a dizer, Eu vou dizer, Vai vir, Tá o canto, Aí, Vai quebrar, Aí, Porque aquela lá, Aquela lá faz, Vai vir, Tá o pregador, Na vigília, Aquele lá, Quebra tudo, Teu pastor, Tá pregando, Tem mais de ano, Na sua igreja, Você nunca disse nada, Teu obreta pregando, Você nunca falou nada, Aí, Vem um de fora, Aquele lá, Faz, Faz coisa nenhuma, Tu é dependente, Tem anos, Que os homens de Deus, Estão toda terça, Toda quarta, Pastor Genildo, Toda quinta, Ensinando, Dando culto de ensino, E procurando o melhor, Pra fazer, Aí, Vem a igreja e diz, Vai vir, Aí, Sábado, E vai quebrar tudo, E o pastor, O pastor não faz nada, O pastor não tem autoridade, O pastor não tem poder, Dependente, Viciado, E outra pessoa, Viciar, Idólatra, Ídolo, Isso não vai te levar pro céu, É, 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 Esses dependentes, Criaram um sistema, Um ambiente na igreja, Que vicia, Essa mentalidade, Pastor Avânio, Vicia, De que, Outro faz, Mas o que está dentro de casa, Não faz, De que o de fora pode vir, Quebrar tudo, Mas, A irmã, Cacá, Que canta quinta-feira sozinha, Pra dois, Três, Gato, Pingado na igreja, Não toca ninguém, Né, Não fala com ninguém, O zino é ruim, Né, Dino, Aí Deus não fala, Não, Não fala não, É só nos de fora, Que Deus fala, Isabela, Essa mentalidade, Está viciando a igreja, Sai desse tanque, Sai desse tanque, Sai de perto do tanque, Sai de perto do tanque, Sai de perto do tanque, Sai, 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 Sai de perto do tanque, Sexto problema, Valéria Lucas O enfermo com Jesus do lado Preocupado com o tanque Mas não tem quem me põe no tanque Jesus olhado, me diz Meu filho Tem 28 anos O que você está esperando Jesus poderia dizer Vou embora, vai ficar mais sinioso Com Jesus Gente, meu Deus, me ajuda Com Jesus no coração Batizado Tomando ceia E ainda fica olhando para o tanque E Jesus do lado E Jesus do lado Ainda acreditando em anjo Que vai vir E Jesus do lado Conhece a Bíblia de capa a capa E acreditando no que anjo vai fazer Mas Presta bem atenção numa coisa O problema do enfermo é que ele diz Não tem quem me põe na água Quando outro Quando o anjo vem Agita a água Outro vem Pula no meu lu Presta bem atenção numa coisa Ele apresenta a Jesus Preciso de alguém Segundo O suposto milagre acontece E terceiro Eu vi Jesus Outro cair primeiro E ser curado Ele quer receber a cura Baseado no que Deus fez Na vida do outro Tem um bando de gente Querendo receber ministério Porque Deus fez na vida do outro Tem um grupo de gente aí Que quer ser pastor Porque viu outro ser pastor E quer ser pastor também Cuidado que Chamado é particular Chamado é particular Nem todo mundo serve pra ser pastor E nem todo mundo serve pra ter ministério Cada um tem a sua porção de graça Dar uma mensagem pra mim O Anderson Evangelista Posta um cartaz pra mim Pra paga aí Pra me chamar também Pra pregar Quero pregar igual você Vem Prega igual eu não Prega igual teu pastor Porque eu Você vê de vez em quando Teu pastor tá contigo todo dia Tá te alimentando todo dia Tá cuidando da sua alma todo dia Vai atrás de você Quando você fica rebelde Sai da igreja É ele que vai atrás Quando você não quer mais vir na igreja É ele que vai lá Reconcilia Volta Aceita Prega Olha a referência que você tem Não olha pros outros E detalhe Filipe Detalhe Eu quero ser porque o outro é Eu sempre gosto de ensinar Usando o método de ilustração Não sabe disso Golias tá 40 dias Afrontando o povo de Israel Os irmãos de Davi Estão lá olhando Elias afrontando Só Davi chega e fala Quem é esse circuncínio Não é isso? Nem todo mundo Sempre vai ser Vão Davi Se visse Os próprios irmãos dele Dava conta de Golias Talvez Deus Use Aquele Homem de Deus Que você usa Por referência Como Davi Capaz de derrubar gigantes Mas talvez você não consegue Derrubar nem você mesmo Você quer um som De derrubar gigantes Mas nem você consegue Se dobrar pra orar Diante de Deus Pera aí Você quer um som Pra derrubar gigantes Mas nem você gosta De ler Bíblia Pera aí Você quer um som Pra derrubar gigantes Mas você nem é frequente Falta Vou falar Falta de senha Na cara de pau E vem falar comigo Assim que tá em comunhão Danada Vai te derrubar primeiro Para depois Que era um som De Davi Aí tem um Aí tem um Bando de pregador Me ligando Me anuncia Me indica Me fala Se não sair da tua vida De santidade Não te conheço Não sei se tu tem ministério Não sei se você é pastoreado Se você não é Qual que é seu interesse? Porque a medida Que Deus usa Pra medir o ser Presta bem atenção Olha pro primeiro filho De Jessé Meu Deus Olha onde é que eu fui agora Jessé Olha Olha A fita métrica De Deus Samuel Ele tem coração Altivo Ele é muito alto Altivo Não dá Não dá Aí vem Jesus Baixa Vai baixando a fita Samuel só vai diminuir Não é no primeiro Não é no segundo Não é aliado Não é dadado Não é Deixa ele no menor Quem quer ser vaso grande? Está dizendo pra Deus Eu não sirvo pra receber As coisas pequenas Porque na ideia de Deus é Eu não preciso de vaso grande Pra fazer coisa grande Basta um vaso pequeno Pra fazer coisas poderosas No meio da igreja Sabe por que Deus tem agido? É porque ainda tem vasos pequenos Dentro da igreja No ciclo de oração Na escola dominical No culto de ensino Porque tem vasos pequenos Senhor Tua graça me basta Porque tem alguns dizendo Tua graça me basta Não querem ficar olhando A coisa alheia O problema do tanque é isso Te faz Deixar de olhar pra Jesus Pra olhar Quem está entrando no tanque Deixar de olhar pra Jesus É um problema Porque se você olha Para o homem Você corre o risco De continuar sendo enganado Pelo resto da sua vida E o fato é isso Com Jesus do lado Ele diz Olhando pro tanque E nós somos assim Nós temos Jesus A nossa volta Dentro de nós E nós olhamos Pra situação Lucas Não senhor Não dá Nós olhamos Pro que está acontecendo Não senhor Não pode Não Deus Não pode fazer Uma certa vez Um homem queria ver Tanto o Filho de Deus Que ele quando ele viu Jesus ele disse Hoje eu posso morrer Porque os meus olhos Contemplaram Presta bem atenção Por que? Que milagre O que que semeou Esperava? Ele concreu a vida toda Ele nunca olhou Pro contexto Ele sempre olhou Pra Jesus Sempre olhou pra Deus Ele pode fazer Ele pode fazer Ele pode fazer Ele pode fazer Eu venho nessa noite Como profeta Da ponte De dizer algo Ele pode fazer Ele pode fazer Ele pode mudar Ele pode fazer Na sua vida Ele pode fazer Ele pode O sétimo ponto É que este milagre Acontece pela palavra Jesus não põe a mão O que que eu estou dizendo O que que a palavra de Deus Está lhe dizendo Use o poder Da palavra Continue acreditando No poder Da palavra Eu vou dizer aqui Nós não precisamos De cajá de Moisés Nós não precisamos Da vara seca De arão Nós não precisamos Da água benta Que vem do Rio Jordão Nós não precisamos Da rosa Que foi consagrada No Sinai Nós temos a palavra Nós utilizaremos A palavra Basta a palavra De Deus E o milagre acontecerá Pelo poder Da palavra O homem Trinta e oito Anos sendo enganado Foi curado O homem foi Curado Sabe por que que eu creio No poder da palavra Porque o poder Da palavra Pode Fazer o impossível Acontecer A palavra de Jesus Sustenta Todas as coisas A palavra de Jesus Muda Qualquer cenário A palavra de Jesus Transforma A palavra de Jesus Traz vida Creia no poder Da palavra Creia no poder Da palavra João 11 Versículo 25 Eu sou a ressurreição E a vida Quem crê em mim Ainda que morra Viverá Se você crê No poder da palavra Ainda que o morto Esteja Já entrando Para o microtério Ele pode Ressuscitar Pelo poder Da palavra Se ele ainda estiver Morto Mais de quatro dias Ele ainda pode Receber vida Creia no poder Da palavra Verso 9 diz Imediatamente O homem se viu curado E pegando o leito Começou a andar E aquele dia Era Vamos ver Se nós conseguimos Chegar lá O mesmo Jesus Que estava lá Está Aqui O mesmo Jesus Que usou A sua palavra Lá Nós estamos usando Hoje Aqui E hoje é sábado Se tivesse o cardápio Diria Hoje eu faço milagre É a data certinha Está tudo batendo Sabe o que Deus Está dizendo para você Só não vai receber Quem não quer Só não vai receber Quem não crer Porque hoje Deus vai fazer Milagre Nessa casa Filipe Mas sábado É dia de descanso João 5,17 Jesus diz Meu pai trabalha Até agora E eu trabalho também Se acha que é hora De parar Meu pai trabalha Até agora Se acha que é hora De desistir Meu pai trabalha Até agora Se acha que é hora De descanso Meu pai trabalha Até agora E eu trabalho Também Eu tenho uma palavra Para encerrar Nessa noite Em Isaías 64 Versículo 4 Diz Porque desde Antiguidade Não se ouviu Nem com o ouvido Se percebeu Nem com os olhos Se viu Um Deus Além de ti Que trabalha Para aqueles Que nele Esperam Ele trabalha Em teu favor Ele está trabalhando Em teu favor Filipe Tem um problema Ele está trabalhando Em teu favor Filipe Está de nele Ele está trabalhando Em teu favor Fique de pé Nessa noite Aleluia 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 Querem ser curados Sai da beirada Desse tanque Sai da beira Desse tanque Te afasta Desse tanque Te afasta Sai de perto Desse tanque Olha para Jesus Olha para Jesus Creia no que Jesus Pode fazer Em teu favor Creia no que Jesus Pode fazer Em teu favor Creia no que Jesus Pode fazer Em tua causa Creia no que Jesus Pode fazer Na tua vida Creia nessa noite Creia e seja transformado A palavra diz que imediatamente Aconteceu um milagre Imediatamente Acontecerá na sua vida Imediatamente Algo novo Acontecerá na sua vida Eu creio Eu creio Eu creio Eu também preciso Eu creio Eu creio Que Deus pode nos suprir Nessa noite Eu creio Eu creio Eu creio Que Deus vai fazer Nessa noite Eu creio Eu creio Que Deus vai Agir Nessa noite Deus Eu não sei Andar sozinho Com minha força Eu não consigo Eu decido Ser guiado por ti Preciso Ser ajudado por ti Preciso Ser guiado por ti Senão Eu não vou conseguir Sou Uma criança de morte Seja curado Em nome de Jesus 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 Eu sou Com a criança de pau Que precisa Da mãe Para lhe proteger Eu sou Com a criança De todo o que precisa A raiva não me para Segui Dizendo Que eu sou Mulherável As coisas do mundo Que vai ser o seu Conseguro Eu sou Para me ajudar A proceder Com minha força Eu não vou conseguir Mas com tua força Eu tenho aí Com minha força Eu vou andar contigo Eu vou andar A vida Na luz eu vou caminhar Eu não vou me fazer Eu não chego a lugar nenhum Mas se o Senhor está comigo Eu confio Que tu vai me abraçar E nada eu vou chegar E o fim das histórias Eu vou andar do céu 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 Enquanto quando eu chegar no céu O rosto do meu Deus eu quero ver Enquanto eu chegar pra Israel Eu quero abraçar o teu mundo no céu Enquanto eu subir a cima da sua terra Eu me derrubo todo o fim Até a mesa da santa ceia E lá no céu ele vai me conseguir Enquanto eu chegar no trono de Deus O rosto do meu Deus irá me ajudar Ao ver as horas que eu fiz O céu inteiro ele vai me apresentar Nesse lado aqui do céu eu quero ver Do lado de lá você pode dançar Aqui na minha frente tu pode passear O céu é que eu quero ver Aqui na minha frente tu pode andar Lindo céu eu quero ir pra lá Lindo céu e mar eu vou chegar Lindo céu e mar no céu Eu vou cantar Canta o Deus de Israel Pira a boca da palavra Pira a boca da palavra Imagina um soral Imagina um soral Eu vou fazer uma pergunta aqui Só vai reagir quem crê Quem mais pode fazer isso Se não o Espírito Santo de Deus Quem mais? Quem? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Senhor Começando daqui Começa a passar Senhor Começa a passar Começa a passar Começa a passar E quando eu chegar no céu O rosto do meu Deus eu quero ver E quando eu chegar na Israel Eu quero abraçar E quando eu chegar na Israel O rosto do meu Deus eu quero ver E quando eu chegar na Israel Eu quero abraçar E quando eu chegar na Israel 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 O rosto do meu Deus eu quero ver O rosto do meu Deus eu quero ver E quando eu chegar na Israel Desse lado aqui, tu pode prosseguir Do lado de lá, você pode dançar Aqui na minha frente, tu pode maquiar Já vai ter, é teu, é teu Quem vai subir? 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 Quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Vou começar a chamar Vou começar a chamar Só vem, eu vou adorar Quem tá saindo do tanque Quem tá saindo do tanque Quem tá saindo Esse tanque nunca mais Esse anjo nunca mais Meu negócio agora é Jesus Meu negócio é Jesus Eu quero me encontrar com Jesus Vem, vem, vem Jesus Que sou O meu amado é o mais belo é que me abre E a vida que me abre E a vida que me abre Tua história pode mudar Tua história está sendo mudada E a vida que me abre E ele sou O meu amado é o mais belo O meu amado é o mais belo Eu amarei, eu amarei Que já morreu, que já morreu Que já morreu, que já morreu Eixei, eixei Me prometeram que ia dar lugar Me prometeram que ia dar lugar Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver 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 Eu quero ver Que os céus fechados se abram Que o reino venha morrer A nossa fé e esperança está em Deus Grande Deus Que os céus fechados se abram Que o reino venha morrer A nossa fé e esperança está em Deus Que os céus fechados se abram Que os céus fechados se abram Para o reino venha Seja cheio, seja cheio, seja cheio Eu creio, eu creio Lucas Pelo poder da palavra Pela palavra Pela palavra Que nós profetizaremos aqui Você receberá-lo Em nome de Jesus Pai, onde estiver Adoradores do Senhor Estimular Homens que já se afastaram do tanque Derrama uma Pateosa sobre eles agora 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 Vai quebrar tudo Agora 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 Que o seu tratado se arraba Seja curado Seja renovado Todo o enterro hoje está sendo cancelado Obra feita, conta, conta, tua família, tua casa Projeto do interro e sacerdote quebrado Laço de morte Que o seu tratado se arraba Todo o enterro hoje está sendo cancelado Foi quebrado, foi quebrado, foi quebrado, foi quebrado, foi quebrado, foi quebrado O seu tratado se arraba 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 Seja curado, seja renovado Todo o enterro hoje está sendo cancelado O seu tratado se arraba Seja curado, seja renovado Seja renovado Seja renovado Seja renovado Seja renovado Laço de morte Cai pro terra agora Solta e feridade Cai pro terra agora Cai pro terra agora Cai pro terra agora E esse tratado é o meu rei Meu Deus 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 E o céu está sazinhando Eu renove diá-lo A nossa filha será até o primeiro Canter very O seu tratado é Deus te torce aqui para lavar tua alma Deus te torce aqui para lavar tua Você vai sair daqui de Algarabada Olha isso, olha isso E esse é o Senhor Quem mais? Vai, vai pegar mais Vai pegar mais Vai pegar mais Vai pegar mais Vai, vai Vai! O carpinteiro está batendo a porta O carpinteiro está batendo a porta Será uma palavra O carpinteiro está batendo a porta O carpinteiro está arrumando a casa Que sobra a mente Que sobra a mente As amazas do seu amor Que sobra a mente Que sobra a mente A gente se encha, se encha, se encha Se encha, se encha Eu fazia-me em silêncio E se encha da porta Como eu amo o seu nome Você é o homem mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Como eu amo o seu nome Você é o homem mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Qual eu sou, igreja Qual eu sou, igreja Qual é o que eu sou agora? Esse é o sol, lugar que vem naquela porta Esse é o sol, lugar que vem naquela porta O meu que eu sou agora? A lama da capo e as mãe Ele é o sol, lugar que vem naquela hora Eu 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 no campeonato Eu 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 stepped in o senior Eu 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 o eu eu a bypass Amém. É glória! Salve! Deixa o céu descer! Deixa o céu descer... Deixe o céu descer Deixe o céu descer Deixe o céu descer Aleluia Nós que receberão É um aplauso e um bravo de vitória Mais forte Mais forte Mais forte Mais forte Porque é Para o Senhor Jesus A Ele a honra A Ele a glória E o louvor Para todos Sempre Amém Eu agradeço essa oportunidade Muitos Disseram para mim Para que o Senhor vai fazer isso? Ele está querendo aparecer Mas eu sei da minha missão Mas eu sei da minha missão Detalhe Esse DVD Não é para ganhar dinheiro Na minha intenção Eu não pretendo Nem transformar esse DVD Em DVD Ele vai ficar lá No YouTube para quem quiser ver de graça Aleluia 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 Tem homem de Deus Tem homem de Deus lá no São Francisco Aleluia Tem homem de Deus que prega a palavra Sopre o que Deus tem falado na nossa boca Aleluia E aí sim nosso ministério será ajudado Porque quando o homem ajuda com dinheiro Ele quer jogar na cara depois É verdade Deus É Então nos ajude Em oração Fala o que Deus tem falado Se nós falamos a verdade Diga São homens de Deus São homens do Senhor São mulheres do Senhor Aleluia 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 também não quiseram estar, mas você que veio nos prestigiar, Deus muito te abençoe ricamente, toda a sua casa e sua posteridade, em nome do Senhor Jesus, eu agradeço essa posteridade, em nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Legenda Adriana Zanotto